Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia, todas as quartas, em 2024. Eu, Fernanda, trago vídeos de relacionamento a dois, a fim de ter um relacionamento inteligente com a gente mesmo, com outro, em busca de uma vida feliz. Bom, hoje vamos falar de pontos inegociáveis na relação, né? Quais são os mínimos não negociáveis, no seu ponto de vista? Por que eles são tão importantes? Então, o que acontece com o amor condicional? Muitas vezes falamos sobre a necessidade da comunicação em relacionamento, né? Esse argumento é apoiado pelo fato fundamental de que, ao transmitir os nossos desejos e necessidades, o outro pode compreendermos para chegar a um acordo com o parceiro. Esse acordo deve ser aceito e deixar um sentimento de satisfação por parte de ambas as partes. A atitude com que ambos acolhem esse processo baseia-se na empatia, na compreensão do outro, elementos difíceis de adotar se não estiver habituado a eles. Além disso, exige uma reciprocidade, ou seja, um processo de mão dupla, em que eu e o meu parceiro temos essa atitude e nos sentimos compreendidos, né? O processo de como comunicar da origem dos seus problemas ou dos pontos inegociáveis, enfim. Esses conceitos todos minimamente inegociáveis, eles são essenciais para que nos sintamos satisfeitos e reconhecidos no relacionamento, né? Isso depende de cada pessoa, de quem valoriza mais a atenção, outro espaço pessoal, de repente quem tem filhos, os filhos, os projetos juntos, a fidelidade, né? E outra característica é que são inegociáveis porque respondem às nossas necessidades e valores mais pessoais. E a forma como entendemos que um relacionamento deve nos trazer. A questão é saber quais são os seus pontos inegociáveis, né? E se eu não cumprir esse mínimo inegociável, trairei uma parte de mim. Então, por exemplo, você está com uma... você... Um exemplo, você não gosta de forma nenhuma de uma pessoa que usa drogas. Aí você se relaciona com alguém e você percebe que aquilo que pra você é muito importante, você acaba vendo que... você acaba percebendo uma situação e outra. E você vai fazendo vistas grossas porque você gosta dele. Ou seja, você já acabou de colocar em xeque, acabou de deixar de lado um ponto que pra você é inegociável. E a partir do momento que você deixou de lado um ponto que pra você é inegociável, você acaba por se sentir traído por si próprio, né? E aí, o que que você percebe? Você percebe que não há mais possibilidade de você ser reconhecido e respeitado pelo outro. A forma como você expõe os seus pontos inegociáveis para o seu parceiro e como ele reage já é outro problema, porém relacionado à assertividade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.